João Leite, Sargento Rodrigues, presidência dos termos do pará-primido do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada, solicita a sua subscrição. Presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Sujeito de apreciação do plenário, projeto de lei 99 em segundo turno de autoria do deputado Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da Rede Público do Estado. Agora, presidência, considerando que o relator perdeu o prazo para emitir o seu parecer, presidência avoca a relatoria do PL 99, de autoria de deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei 99 em 2019 dispõe sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da Rede Público do Estado. Conclusão, pelo exposto ou pela aprovação do Projeto 99 de 2019, segundo turno, na forma do substitutivo número 1, vencido em primeiro turno, substitutivo número 1, fica acrescentada a Lei nº 22.256, de 2016, o seguinte, artigo 4º, artigo 4º A, para promoção nas escolas da rede estadual de ensino das atividades direcionadas, a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, etiquetado em 5º, do artigo 4º, poderão ser adotadas, entre outras seguintes medidas, 1, conscientização da comunidade escolar sob o alcance da Lei nº 11.347, de agosto de 2006, Lei Maria da Penha e seus mecanismos de garantia de direitos, 2, formação continuada dos profissionais da educação sob as normas vigentes de combate à prevenção e à violência doméstica e familiar, 3, desenvolvimento e distribuição de matéria informativa em formato acessível para ampla divulgação nas escolas escolar da Lei nº 11.340, de 2006, desde que respeitados parâmetros da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente e da Base Nacional Comum Curricular. Essa era a emenda do deputado Gustavo Bartô, do deputado Bartô, que nós acatamos e veio trazer aqui uma correção ao projeto. 4, incentiva a abordagem em sala de aula, noções básicas da Lei Federal nº 11.340. 5, incentiva a participação de alunos e seus familiares, profissionais da educação e demais membros da comunidade escolar em instâncias de formulação e implementação de políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar. 6, ampla divulgação da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher no mês de março, conforme o disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 14.164, de 10 de junho de 2021. Artigo 6, esta lei entre vigor na data de subpublicação. 5, incentiva a aprovação. Em discussão, o parecer, na hora dos inscritos, em cesta discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados, que o aprovo, que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam, provado o parecer com o voto contrário do deputado Coronel Sandro. Para encaminhar, senhor presidente, para a declaração de voto. Ok, com a palavra para a declaração de voto, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, eu me sinto na obrigação de me manifestar em decorrência desse voto, pois é muito pertinente qualquer projeto de lei nessa casa, que vise orientar nossas crianças em sala de aula, no sistema estadual de educação, em relação à violência, à não prática de violência, e principalmente contra a mulher, embora já existam diversos diplomas legais que tratam desse assunto, e a própria natureza da criança é uma natureza dócil, de paz, enfim, de conformidade. O que eu não admito é aproveitar-se disso, e eu enxerguei isso nesse projeto. Combater a violência na escola contra a mulher e em qualquer ambiente, opa, tem meu apoio total, mas para fazer homenagem a uma legislação que não deveria ser feita, a lei Maria da Penha é importante, mas isso faz parte de uma estratégia da esquerda de canonizar pessoas, repito e reitero, combater a violência contra qualquer ser humano tem que estar na pauta de qualquer parlamentar, como está na minha. violência contra a mulher é péssimo, violência contra o homem é péssimo, violência contra a criança é péssimo, violência contra o idoso, não se trata disso. Só que eu enxergo nesse projeto uma estratégia da esquerda de aos poucos ir implementando a sua pauta. Então, tem o meu apoio, o combate da violência em todos os sentidos, nos educandais de Minas Gerais, mas dessa forma não. E eu irei apresentar um projeto que trate dessa questão com mais propriedade nos termos da minha visão e a visão de milhões de brasileiros sobre esse tema. Obrigado, Sr. Presidente, por isso eu votei não. Registro e as palavras do deputado Coronel Sando. A presidência cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, dia 22 de junho, às 10 horas da manhã com a pauta a ser publicada. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sando, deputado João Leite. Obrigado. 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 Obrigado.